Richarlison descarta romance com Anitta, mas afirma, se quiser, eu quero. Internautas relembram fala de Richarlison sobre Anitta. A Copa do Mundo do Catar continua rolando e o nome mais falado dentro da seleção brasileira é o de Richarlison. Responsável por dois dos três gols da nossa amarelinha na competição, o jogador está na boca do povo e, dessa forma, nos assuntos mais comentados nas redes sociais. Um dos assuntos dos internautas é de um suposto romance de Richarlison com Anitta, já que o jogador demonstrou interesse na cantora. Entretanto, parece que esse romance não irá para frente tão cedo. Dessa forma, o Brasil já garantiu uma vaga nas oitavas de final. Entretanto, a partida não foi fácil. Sem Neymar e Danilo em campo, com um gol anulado de Vinícius Júnior no segundo tempo pelo Vare, posteriormente, um gol de Casemiro, os brasileiros foram à loucura. E aí, boleirado, o que vocês acham desse romance? Quero saber tua opinião. Tchau, tchau. Tchau.